A primeira leitura de hoje descreve um evento durante a segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Eles estão em Filipos, onde são presos injustamente por perturbar a cidade após expulsar um espírito maligno de uma jovem adivinhadora. Eles são espancados e jogados na prisão. À meia-noite, enquanto estão na prisão, Paulo e Silas oram e cantam hinos a Deus. Um terremoto ocorre, abrindo todas as portas das celas. O carcereiro, pensando que os prisioneiros fugiram, está prestes a tirar sua própria vida quando Paulo o impede. O carcereiro é profundamente tocado pela atitude de Paulo e Silas e pergunta o que ele precisa fazer para ser salvo. Eles respondem que ele deve crer no Senhor Jesus. O carcereiro e sua família aceitam o Evangelho, são batizados e cuidam das feridas de Paulo e Silas. Eles levam Paulo e Silas para casa, alimentam-nos e celebram sua fé. Este evento destaca a transformação poderosa que o Evangelho pode trazer mesmo em situações adversas. No Evangelho de hoje, Jesus começa falando sobre a partida iminente do Consolador, ou Consolador, que é o Espírito Santo. Ele diz aos discípulos que é para o seu bem que ele parta, porque, caso contrário, o Consolador não viria. A vinda do Espírito Santo traria consigo uma série de benefícios para os discípulos e para a missão que eles realizariam. Em seguida, Jesus descreve o papel do Espírito Santo. Ele o chama de Consolador, que também pode ser traduzido como Advogado ou Auxiliador. Este Espírito da Verdade guiará os discípulos em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas transmitirá o que ouvir, e ele revelará o que está por vir. Essa orientação e revelação do Espírito Santo são cruciais para os discípulos entenderem a vontade de Deus e cumprirem a missão que Jesus lhes confiou. Jesus continua explicando que o Espírito Santo glorificará Jesus, ou seja, ele enfatizará a obra e a mensagem de Jesus, apontando para a sua natureza divina e seu papel como salvador da humanidade. O Espírito Santo não agirá independentemente de Jesus, mas sim revelará e exaltará Jesus em tudo o que fizer. Finalmente, Jesus declara que tudo o que o Pai tenha de Jesus e que o Espírito Santo receberá de Jesus e o revelará aos discípulos. Isso demonstra a unidade e a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na realização do plano de salvação de Deus para a humanidade. Em resumo, este trecho descreve a promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo como um guia, consolador e revelador da verdade para os discípulos. O Espírito Santo revelará e glorificará Jesus, capacitando os discípulos a cumprir sua missão de testemunhar sobre ele ao mundo.